Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Muito bom poder estar aqui com você pra gente conversar, né, sobre aqueles temas bacaninhas que nos ajudam no nosso dia a dia, nos ajudam a refletir sobre temas que vão fazer diferença e tornar a nossa vida mais plena e abundante. Você sabe, né, porque Deus quer ver você assim, de cabeça pra cima, tá legal? Quando a gente está de cabeça pra cima, a gente está de bem com a vida. No mínimo, a gente está encarando bem a vida. Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui conosco a cada dia. Obrigada pela interação que você tem estabelecido nas nossas redes sociais. E vamos continuar assim, tá legal? Você aí compartilhando a nossa página do Face, colocando amigos novos pra curtir a nossa página. De fato, muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui nas nossas mídias sociais. Que Deus te abençoe, te guarde e que ele possa continuar te dando bênção, graça, misericórdia, porque pra gente é assim, de fato, faz toda a diferença saber que a gente, através do programa, tem conseguido abençoar a sua vida. Obrigada também a você, querido semeador de Boas Novas, que tem nos honrado, né, tem nos honrado com a sua oração, tem nos honrado, coberto com a sua oração, tem nos honrado com a sua contribuição, durante 24 anos que a Rede Boas Novas está no ar, transmitindo Jesus. Você faz parte dessa história, você faz toda a diferença, e nós oramos pra que o Senhor continue com a sua boa mão sobre a tua vida, te enchendo também de graça, de misericórdia, atendendo os desejos do teu coração. Muitíssimo obrigada, mais uma vez, pela companhia de todos vocês. No Cabeça pra Cima de hoje, a gente vai falar sobre um tema, que ele é um tema muito especial, porque ele pode, de fato, fazer diferença no nosso dia a dia. Existe um ditado popular, que ele é muito citado aí pelas pessoas, que diz que o segredo do sucesso é confiar em si mesmo. Você confia em você? Você é autoconfiante? Sem dúvida nenhuma, todos nós desejamos ter segurança e autoconfiança. Isso na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos, na nossa vida profissional. Mas isso não é uma realidade pra todas as pessoas. E aí a gente pergunta, o que é, de fato, a autoconfiança? Como é que ela se desenvolve? Pode ser aprendida? No programa de hoje, os nossos especialistas vão nos ajudar a entender como se tornar confiante. Começamos com o nosso informativo. Autoconfiança é tudo na vida. Se você não está feliz consigo, duvida do seu potencial. E não se acha merecedor das coisas que deseja, dificilmente vai conquistar aquilo que almeja, seja no campo profissional, pessoal ou amoroso. Para ser e parecer uma pessoa mais confiante, é legal que a sua linguagem corporal também colabore. A forma como o seu corpo fala não apenas faz com que você pareça confiante, mas também com que se sinta dessa maneira. A boa notícia é que a chave para trabalhar e desenvolver autoconfiança está na mente, o que significa que você tem todos os recursos necessários para fazê-lo. Só depende de você. Será que só depende da gente mesmo, né? Se a gente quiser, a gente se torna autoconfiante? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de como se tornar autoconfiante para que, de repente, isso possa até ajudar você, possa trazer para você, assim, uma luz no fim do túnel e você possa fazer aí uma mudança na sua vida. Para falar sobre o tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje a Inessa Franco. Inessa é Master Coach em Inteligência Emocional. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Prazer estar aqui. Obrigada. Isso aí. Inteligência Emocional. Teve um momento, assim, que todo mundo só falava nesse negócio, né? Inteligência Emocional, a chave do sucesso, pá, pá, pá. E uma coisa que realmente pode nos ajudar ao longo da nossa vida, não é isso? São os recursos. A Inteligência Emocional, justamente, ela vai atingir a autoconfiança, a autoestima. Os recursos ajudam a gente a desenvolver esses recursos para a gente chegar onde a gente quer chegar. Porque, no fundo, a gente sabe que o que atrapalha as pessoas de conseguirem os resultados, de chegarem onde elas querem, não é o quanto que elas sabem de determinada matéria, determinado conteúdo. Você vê um monte de gente que tem MBA, que tem mestrado, que tem doutorado, mas não consegue o sucesso, ou, às vezes, profissional, e o sucesso no sentido de ter plenitude, de ter realização. E aí, vem, a gente vem com a Inteligência Emocional, trazendo esses recursos da autoconfiança, da autoestima, da sociabilidade, para a pessoa, então, conseguir chegar onde ela quer chegar. Também conosco, aqui no estúdio, o Luiz Cláudio Carvalho, ele que é Master Coach especializado em desenvolvimento comportamental. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente também. Obrigado, Celeste, o prazer é meu. Isso que a Inésia falou tem tudo a ver, faz muito sentido. Tem um psicólogo em Harvard, inclusive autor de vários livros, best-seller, que é o Daniel Goleman, que ele disse que 80% do sucesso de um profissional hoje são as inteligências emocionais. E não o racional, não o currículo. O currículo é importante, sim, mas ele é, no máximo, 20% do sucesso. As pessoas entram nas empresas pelo currículo, mais saem, são demitidas por falhas na inteligência emocional. Caramba, 20% parece pouco, né? Com conhecimento, essa coisa toda, parece pouco, né? Mas, na verdade, o mais importante é como é que a gente lida com o conhecimento que a gente tem, né? Se a gente não sabe aplicá-lo, se a gente não sabe disponibilizá-lo, não tem nada a ver, né? Ele se perde, de fato, se perde. Obrigadíssima por vir com a gente, tá bom? Quero apresentar para vocês também o Bruno Franco, o Bruno que é psicólogo, obrigadíssima por sua presença aqui com a gente. Obrigado, Celeste. E eu vim aqui poder falar um pouco como é esse, como esse indivíduo chega ao consultório. Como é que ele lida com a sociedade, como é que ele lida com o meio, como é que ele lida com essa família que, muitas vezes, não proporciona a ele se desenvolver. Tanto em termos de capacidade intelectual quanto capacidade emocional. Pois é, né? Por isso que, às vezes, a gente pensar que só depende de nós, né? A autoconfiança só depende de nós. Você concorda com essa afirmação? Concordo. É. Em termos. Em termos. Porque o indivíduo para ele tornar autoconfiante, ele, primeiramente, lá na sua formação, lá na sua, na fase de matern... Lá na sua, na maternagem, na sua criação, na sua formação, ele tem que ser incentivado. Tem que ter, tem que ser iniciado para que o meio que ele estiver, ele possa dominar, possa ser confiante. Um exemplo, um exemplo assim, bobo, que a gente faz para os nossos filhos. A brincadeira, musiquinha de Ninar. A gente canta para os nossos filhos. Boi, 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 boi da cara preta. Só que existem outras músicas, que é Brilha, Brilha e Estrelinha, que é uma música, mesmo que não pareça, é uma música de incentivar o brilho daquela criança. E isso, a sociedade em si, não se dá conta. Até porque o boi da cara preta vem pegar essa menina, esse menino que tem medo de careta, né? Exatamente. Já é aí uma ameaça, tipo assim, colocada. E, de fato, a gente, às vezes, nem percebe, né? É interessante porque essa colocação do Bruno... Sobre isso, né, que você perguntou, você falou, só depende da gente, como é que é isso e tal, não sei o quê. Então, na verdade, eu concordo com ele, que é em termos, no seguinte sentido. A gente tem a nossa formação, que é aquele primeiro momento, que a gente é formado até os 12 anos, são as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, aquilo que influencia a gente. Então, a gente cria aquele sistema que vai me dizer, se quando eu chego na fase adulta, como que eu estou? Eu estou me sentindo capaz, empoderado, forte, persistente? Aí vem as habilidades da competência emocional. Muito bem. Só que, quando eu chego na idade adulta, eu tenho condições de, naquele momento, e aí é nesse momento, então eu fui formada, né, pelo que eu vi, ouvi e vivi na minha infância, e aí, quando chega naquele momento da minha fase adulta, eu tenho condições de, naquela situação, interferir, para aí sim, aumentar a minha confiança. E por que que é também, já na fase adulta, em termos? Porque nós somos seres influenciados pelo ambiente. Então, assim, a gente tem um estudo, eu acho que é o Tim Ferriss, alguém, eu não tenho certeza absoluta, que diz o seguinte, nós somos a média das cinco pessoas com quem a gente anda. A gente, eu não sei se já aconteceu isso, provavelmente com um telespectador de casa já deve ter sentido isso. Você está num lugar, e aí você chega naquele ambiente, você sofre influência daquele ambiente, você chegou feliz, o ambiente está pesado, e você sai chateado, triste. O inverso também acontece. Você, às vezes, está triste, e aí, aquele ambiente, as pessoas estão tão bem, e que você fica bem. Muda, né? Então, assim, depende de você, estando presente para o seguinte, o ambiente, ele influencia. Então, sabendo disso, aí sim, passa a depender exclusivamente de mim. Enfrentar os momentos, enfrentar o ambiente, né? Porque eu posso selecionar os ambientes, filtrar os ambientes, e saber como lidar, interferir em cada um daqueles ambientes. Exatamente. O que o Bruno falou tem tudo a ver, desde a concepção, o que aconteceu com nossos pais, até mesmo estudos, a ponto que na noite da concepção, no dia, o que aconteceu influencia a gente, especialmente na primeira infância, dos 0 a 7 anos, como a Inês já falou, na segunda infância também, até os 12 anos. E depois a gente tem a autorresponsabilidade de buscar realmente essa melhoria. Nós temos o livre-arbítrio. O estudo que ela falou é um estudo de dois cientistas sociais, que é o Nicholas Christian e o James Fowler, que são criadores do livro O Poder das Conexões, que eles fizeram um mapeamento durante 30 anos, numa cidade de 5.233 habitantes dos Estados Unidos, onde eles mapearam todos os habitantes e comprovaram o poder das conexões sociais. E, inclusive, criaram algo chamado contágio social. Ou seja, a gente realmente é a média das cinco pessoas mais próximas da gente. Inclusive, se o Bruno é meu amigo, eu sou amigo dela, e você é amiga da Inês, você influencia no Bruno. O amigo do amigo do amigo, influencia nele. Ou seja, o contexto social é muito importante para a nossa formação. Então, cabe a nós o livre-arbítrio de escolher o melhor contexto positivo. Gente, é violento, né? As cinco pessoas mais próximas. Cinco pessoas. Agora, a gente tem que definir aí nessa história o que é proximidade. Porque, então, tá bom, você é, se a sua família é uma família de cinco, você já ali eliminou a sua cota. Mas não é assim que funciona, né? Não, não. Essas cinco proximidades, ele, quando se coloca nessa proximidade, não é simplesmente só a família, só aquele grupo de amigo inicial. Não. É em todo o meio. Porque nós podemos nos adequar a qualquer meio que estivermos. Em qualquer meio. A gente vai para o ambiente de trabalho, você, você, quando você volta para a sua família, você não é a mesma pessoa que, no ambiente de trabalho, não é a mesma pessoa que da sua família. Como também não é do seu grupo de amigos. Como não é do grupo religioso. Então, você, o ser humano em si, ele se adequa a esse nicho, a esse nicho social. Então, por isso que acaba sendo os cinco mais próximos, porque são as cinco pessoas que ele vai ter contato sempre. Pois é. Em qualquer um desses, qualquer meio que ele esteja. Entendeu? Então, a gente tem que estar aí, né, atento para com quem a gente anda, quem a gente admira, quem a gente começa a tomar como ídolo, que deixa nos influenciar e essa questão toda, né? Colocando até, numa biografia não autorizada, trovador solitário do Renato Russo, ele, o autor, ele relata até como a questão que o Renato sempre lutou dentro dele. Porque ele via-se como ídolo e, por isso, ele queria que não passasse para a sociedade a imagem de um ídolo ruim. Então, ele lutava aquilo, lutava conscientemente. Por isso que sempre existia uma questão de um barraco, uma briga num hotel, uma briga num palco, porque justamente ele não queria que se tornasse um ídolo ruim. Só que ele não conseguia transmitir aquilo ali de uma forma coesa. Ele, sim, trazia a agressividade toda que estava dentro dele, despejava para a sociedade. Pois é. Daí a responsabilidade das pessoas públicas, né? Do que como elas fazem, o que elas agem, o que elas dizem, porque, de uma forma ou de outra, elas influenciam. Mas eu acho que, assim, a gente já precisa fechar esse bloco, né? Porque eu já preciso do meu primeiro intervalo. E uma coisa importantíssima, dentre tantas outras, eu vou destacar essa, que é a questão aí da importância de como a gente cria os nossos filhos, né? Como a gente já vai desenvolvendo as nossas crianças. A importância de dar limite, a importância de deixar elas voarem com as próprias asas, né? A importância de ir criando essas crianças para o mundo, para a vida, no sentido do mundo, no sentido da vida, né? Porque vai chegar o momento onde elas vão estar sozinhas, elas terão que voar sozinhas. E aí elas precisam ter confiança em si mesmo. Elas precisam confiar no seu taco, não é verdade? É verdade. É isso aí. Eu preciso ir para o intervalo. Vou para o intervalo e a gente volta já, já. E eu queria que a gente falasse um pouquinho, já nesse próximo bloco, o que é essa questão da autoconfiança, né? Se a gente tem que ser seguro, autoconfiante, conhecer a si mesmo, né? O que é a autoconfiança? Você já andou falando, autoconfiança e confiança é a mesma coisa? É a mesma definição ou tem diferença? Próximo bloco, intervalo. Pois é, no programa de hoje a gente aqui, né, conversando sobre a questão da autoconfiança, como aumentar a autoconfiança. Você, como é que você se coloca? Você se considera uma pessoa autoconfiante? Você se considera um vencedor? Tem o que melhorar aí naquilo que você vem fazendo no seu dia a dia? Hoje, nossos especialistas aqui podem dar várias dicas para você. É só você ficar, continuar aí ligadinho no cabeça para cima. Gente, olha só esse ditado popular que o pessoal fala por aí, né? Que a chave do sucesso é acreditar em si mesmo. É verdade? É verdade. Você concorda com isso? Eu concordo totalmente com isso. Tem um estudo que foi feito com asiáticas, que era para testar a crença que a pessoa tem sobre ela mesma. Num primeiro momento, as asiáticas foram forçadas a pensar como mulheres, era um teste matemático, que historicamente são um pouco inferiores que homens em testes matemáticos e fizeram um teste matemático. Depois, essas asiáticas foram estimuladas a pensar como asiáticas que tecnicamente são mais inteligentes do que outras etnias. E essas mesmas asiáticas fizeram o teste matemático. Nesse segundo teste, elas foram muito melhor. Por quê? Porque elas foram forçadas a pensar que elas eram superiores. Então, o que eu penso sobre eu mesmo influencia o meu resultado. Então, a questão da autoconfiança é fundamental para o sucesso profissional e sucesso em todas as áreas da vida. A autocrença. É verdade, é verdade, né? E é interessante porque é isso mesmo. Quando a gente confia, quando a gente acredita que pode, quando a gente se propõe a fazer, isso faz toda a diferença. Quando a gente entra num processo dizendo, ai meu Deus do céu, mas eu não sei, mas eu isso, mas eu aquilo, parece assim que já entra meio derrotado nessa história. Faz a diferença porque influencia nas atitudes. Então, aquilo que eu penso a respeito de mim, aquilo que eu penso a respeito do que eu sou capaz de fazer, determina como eu vou agir. Então, por exemplo, se eu chegasse hoje e falasse assim, você vai correr uma maratona? Você ia falar assim para mim, pô Inês, não tem a menor condição, eu não me preparei para isso, eu não vou. Como é que você vai correr então essa maratona? Você vai de qualquer jeito, você não vai dar o seu melhor, porque você sabe que você não vai conseguir atingir aquele resultado. Então, é isso. A forma como eu me vejo, o que eu penso a respeito de mim mesmo, vai determinar como eu vou agir. E aí, isso faz total diferença, porque se eu acho que eu não sou capaz, eu vou fazer mais ou menos, e o resultado que eu vou ter é mais ou menos. Se eu acho que eu sou bom naquilo, que eu faço bem, eu vou me empenhar mais, eu vou fazer bem feito e o resultado vai ser outro. Então, é por isso essa cadeia. Perfeito. E aí, se de repente eu não estou preparada, mas eu quero vencer a maratona, eu vou me preparar. Exatamente. E aí, quando chegar aquele ponto que eu digo assim, agora eu vou, agora eu estou pronta, eu vou e, ó, capaz de vencer. Celeste, aí voltando... Na minha categoria, desculpa. Voltando até o tema anterior, que é os cinco pessoas que influenciam você, essa atitude que esse indivíduo vai ter, depende também desse povo que está na sua volta. Onde um deles achar que você não é capaz, a pessoa se torna insegura. Calma aí, eu não sou capaz de fazer. Você pode dar a sua corrida, fazer aquele tempo menor do que o outro, mas eu vou falar assim, ah, você não é capaz de correr ali não, porque ali vai estar muita gente em volta, acabou, destrói a confiança do indivíduo. E tem gente que é mestre em fazer esse negócio aí, né? Dizer, ah, não, não, não vai dar certo. Não, isso não. Ah, você não tem mais idade para esse negócio, né? É mestre em destruir confiança. E aí, o que a gente tem que fazer? Tira, tira da lista dos cinco. Vai se afasta, vai criando ao seu redor um grupo que possa ser positivo, que possa te ajudar, né? Mas como ele vai tirar da lista dos cinco se ele não tem como determinar com os cinco? Porque essa pessoa que falar que você não é capaz, pode até mesmo não ser um desses cinco amigos mais próximos. Cinco pessoas que isso influenciam. Mas é um que entrou, que entrou naquele momento e simplesmente deu o pensamento negativo. Você não é capaz. Sua idade não permite. Você vai passar mal. O que fazer numa situação dessa? Qual as dicas de vocês exatamente para a gente ajudar, né? Aí quem está nos acompanhando agora para entender. Tá bom, como é que eu faço então para que eu me sinta mais confiante se eu tenho aqui a Inês, a que fica dizendo que eu não posso, que não isso, que não aquilo. Como é que eu faço? O gerenciamento do contágio social é muito importante. O ideal é que a gente ande com pessoas que alcançaram o que a gente quer alcançar. Então, o meu objetivo, o tema aqui do programa é ser confiante. O meu objetivo é me tornar uma pessoa confiante? Eu tenho que andar com pessoas confiantes, gerenciar o meu contágio social, andar com aquelas pessoas que já atingiram aquilo que é a minha grande meta. O que o Bruno falou é uma coisa que é comprovada, que é o efeito pigmalião, que foi comprovado por Robert Rosenthal num estudo, que ele fez testes de inteligência em crianças da idade primária. Fez testes de inteligência e depois falou para as professoras, ó, dessa sala aqui, as três pessoas mais inteligentes são essas. Aí fez o mesmo com alunos de outra sala. E a professora falou para a professora o seguinte, você não pode demonstrar que essas pessoas são mais inteligentes, você não pode fazer nada de diferente. Apenas guarde essa informação em silêncio para você mesmo. O que aconteceu? No final do ano, esses três alunos que foram apontados como mais inteligentes estavam brilhando, realmente mais inteligentes. Só que os pesquisadores mentiram. Eles não eram mais inteligentes. Eles eram alunos medianos. Ou seja, o que eu penso sobre uma pessoa realmente interfere no desempenho e na alta performance dela. Especialmente o que minha mãe e meu pai pensam de mim. Isso, Bruno, é psicólogo, sabe como ninguém tem um efeito dramático e brutal o que nossos pais pensam. Pois é, eu queria aproveitar o que você está falando agora para dizer uma coisa para o nosso telespectador. Eu não sei o que você pensa a respeito de você, mas eu queria dizer para você o que Deus pensa a respeito de você. Ele pensa que você é uma pessoa preciosa, porque foi Ele que te criou. Ele sabe todas as tuas potencialidades, todas as tuas possibilidades. E você pode e tem sim pontos fracos, coisas na sua vida que você não vai conseguir fazer. Mas eu posso te garantir que você tem coisas fortes em você, coisas que você vai sim conseguir fazer, porque todos nós somos assim. Coisas que podemos e coisas que não podemos. E você, você é precioso para Deus. E Ele pode transformar todas as tuas fraquezas e tornar coisas fortes, te tornar um vencedor. E você precisa confiar em você mesmo, mas você precisa estar cheio do Espírito Santo. E aí, olha, não tem para ninguém. Acredita nisso, não é mesmo? É mesmo. Tem aquela passagem que diz, né, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. É isso mesmo, é isso mesmo. E quando Ele te escolhe, Ele vai te dar a capacidade, né? Ele vai te dar a capacidade para vencer, sem dúvida nenhuma. Vamos falar de autoconfiança. O que é esse negócio de autoconfiança? Autoconfiança é a mesma coisa que confiança. Por que tem pessoas que elas perdem a autoconfiança, né? Tem gente que é seguro, que é assim e tal. E de repente você vê aquela pessoa começar a ficar tímida, ficar sem coragem, não ter mais a firmeza de enfrentar algumas situações. As duas coisas. Como é que... Então vamos lá. Autoconfiança é diferente de confiança. Porque a autoconfiança é a confiança em mim mesmo. É o que eu penso sobre mim. É o que eu acredito sobre mim. Das minhas potencialidades, do que eu sou capaz ou não. E a confiança, ela é fora. Ela é no outro. Eu confio no outro. Então eu posso ser muito confiante. Eu confio nas pessoas, mas eu não tenho muita autoconfiança. São coisas diferentes. E a questão de por que que isso acontece? Por que que eu perco a autoconfiança ao longo do tempo? Então, por exemplo, eu tive um caso de um cliente que foi muito interessante. Ele sempre foi super autoconfiante. E é importante a gente falar esse caso porque isso é muito comum. Então ele sempre foi muito autoconfiante. Ele sempre atingiu todos os resultados que ele queria na vida. Ele queria entrar na empresa X, ele conseguiu. Ele queria casar na data X, ele conseguiu. Ele queria o carro tal na data X, ele conseguiu. Ele foi conseguindo tudo. Até que num dado momento, ele teve um chefe. E esse chefe, ele era muito autoritário. E ele era um chefe que ele pegava nos defeitos. Então, a área dele era uma área comercial, trabalhava por resultado. E o chefe começou a encrencar, mas você chegou na hora tal, mas você passou no pedágio na hora tal, mas você não pegou. Pegar pequenos detalhes. Isso foi destruindo a autoconfiança dele. Com isso, ele foi perdendo os resultados. A ponto de desencadear uma crise de pânico. E ele saiu daquele emprego, ficou três anos batendo cabeça, quando aí a gente se reencontrou agora, numa fase, e aí a gente conseguiu mapear e identificar qual foi o momento crítico. Então, uma coisa muito importante é o que eu falo, chefes, principalmente, se você tem alguém que está subordinado a você, uma forma de você detonar a autoconfiança de alguém, é você pegar os pontos fracos. E assim, se você quer que a pessoa seja boa, se você quer que seu funcionário seja melhor naquilo que ele já faz, valorize os pontos fortes. Não foque nos problemas, valorize os pontos fortes e busque dele, como ele pode ser melhor, como ele ainda pode fazer melhor ainda, melhorar aquele resultado. E aí sim, você vai extrair as potencialidades. Eu penso até que, porque a gente acaba tendo uma ideia meio complicada sobre avaliação de desempenho, né? São extremos, ou a gente só fala de pontos positivos, ou a gente só fala de pontos negativos, ou pontos menos fortes, pontos que não são fortes, e às vezes destrói pessoas mesmo, né? Porque você vai só em cima das coisas negativas, e é bacana, já que a gente falou na questão mesmo profissional, em cima desse exemplo que você deu, poder lembrar o seguinte, né? A gente deve sim, eu acho, que apontar os pontos que não são fortes. Mas apontar para quê? Exatamente para mostrar onde a gente precisa melhorar, mostrar como fatores de crescimento, como fatores de desenvolvimento. Isso vale na vida profissional, isso vale na vida pessoal, isso vale nos nossos relacionamentos, né? Quando Deus criou a mulher, ele disse assim, hum, não é bom esse homem ficar sozinho, não, esse negócio aí não está bom, eu vou criar para ele uma ajudadora. E eu gosto dessa palavra, porque para mim ajudador significa alguém que vai dizer assim, olha, o que você fez não está legal, sabe? O que você fez não é bom, você poderia fazer de uma outra forma. Isso é ajudar, né? Isso é desenvolver. E eu acredito que isso cria, é um comportamento que cria, que desenvolve autoconfiança. Exatamente. Mas, isso que você falou é muito importante, e é um enigma que muitas pessoas perguntaram durante anos. Qual que deve ser a relação entre chamar atenção, entre puxar a orelha da pessoa e estimular? Até que um estudioso chamado Marcial Losada, ele desenvolveu algo chamado Linha de Losada, que ele descobriu que para você atingir o desempenho máximo da pessoa, torná-la mais confiante e empoderada, você precisa fazer uma relação de 3 a 8 estímulos positivos para um estímulo negativo. Então, só estímulo positivo, não. Mas precisa fazer de 3 a 8 para chamar atenção. E só chamar atenção, o desempenho é péssimo. Então, hoje existe, hoje, um termo para ser utilizado em empresas, em liderança, dessa relação mais adequada. Porque, de repente, se você só mostra as coisas positivas, de repente você cria uma vaidade, né? Fica mimado. Um negócio assim, crianças mimadas, né? A pessoa vai achar, não, eu sou o máximo. Orgulho. E esquece de que todo mundo tem pontos fortes e pontos fracos. Mas, pegando o exemplo da Inessa, em muitos casos, esse chefe que desvaloriza o seu subalterno, muitas vezes ele mesmo não é autoconfiante. Então, ele coloca o seu subalterno lá, coloca ele muito abaixo do que ele é capaz. Então, justamente assim, eu posso, eu sou melhor do que você. E nisso, ele se engrandecer para uma outra pessoa que vai enxergar. Ele tem medo mesmo, né? De perder o seu carro. Não confiar no taco dele e aí tem medo que as outras pessoas brilhem, que as outras pessoas façam, que as outras pessoas apareçam. Esquecendo que quando um funcionário brilha, quando ele cresce, quando tudo... Pô, você como chefe tem mérito nisso também, né? Claro que tem, porque você abriu, deu espaço. Gente, como é bom você ver, né? Quando as pessoas se desenvolvem e você faz parte dessa história. Você queria falar? Não, quando a gente está falando em relação ao outro, a sombra, o que precisa ser melhorado, a gente aborda sempre como ponto de melhoria. E aí, em vez da gente falar do que a pessoa, você é assim, apontar sobre a identidade dela, a gente busca... Isso aqui ficou muito bom, você faz isso aqui muito bem, mas... Vem cá, como que pode... Isso aqui, pelo seu potencial, é a forma de fazer. Você pode fazer isso muito melhor. De que forma você poderia fazer isso aqui de uma forma ainda mais criativa? Usando esses e esses e esses recursos que você tem. Então, é isso que ele falou. Você pega os pontos positivos, pega o ponto de melhoria, aquilo que precisa ser melhorado, e aí, então, pega isso aqui e faz um mix com isso aqui. Vem cá, com esses recursos todos, como que você pode fazer isso aqui ainda melhor? E aí, você falou que o cara não fez bem, mas ainda assim você valorizou ele, e você incentiva ele a ir buscar aquela resposta daquilo que pode ser melhorado. Que pode ser melhorado. A forma da gente tratar, a forma de conversar com o outro, a forma de dizer que não foi legal faz toda a diferença. Toda a diferença. E falando sobre isso, uma coisa muito interessante que tem na comunicação não violenta, toda vez que eu falo na comunicação, eu falo sobre mim. Eu falo sobre como eu senti, eu falo sobre como eu vi e eu falo sobre os fatos. Eu não falo sobre você, porque a tendência, quando a gente aponta e fala para o outro, o outro tende a se defender e a reagir. E aí, ele se fecha e você perde a oportunidade de ter aquela troca. Então, quando eu falo sobre como eu me senti a respeito daquela situação, o outro, ele já... Bom, ela está falando dela. Quando eu falo de fatos, fatos são indiscutíveis. Então, eu não contesto sobre você, é isso ou aquilo. E aí, fica fácil de eu construir essa relação de pontos de melhoria. Até naquilo que a gente falou do casal, do marido e da mulher. Quando eu falo, você faz isso, você chega em casa tarde, você... A pessoa vai ficar igual um gato, ele vai se defender, ele vai ter as justificativas dele. E aí, é como eu me sinto em relação a isso, o que eu preciso. E o fato é que você chegou 11 horas da noite, é fato. Então, eu não estou... Aí, sobre fato, não tem discussão. E aí, você constrói uma outra forma de fortalecer a autoconfiança, a autoestima e fortalecer até aquele relacionamento, aquele casal, para caminhar junto. Verdade. Portanto, a relação de confiança que se estabelece entre as pessoas, ela é fundamental para propiciar a autoconfiança, o desenvolvimento interno. Aquilo que acontece no externo, influencia no nosso interno. E pode nos afastar, como diria o Tadeu, como um gato. Isso mesmo. Você se afasta ou você se aproxima, também como um gatinho gostoso, um gatinho gostoso ali, para receber o carinho, receber o carinho de uma palavra. E até você poder perguntar, essa relação de confiança, ela vai te dizer assim, mas foi legal, olha só, e aí, o que podia ser melhor? Como é que é? E aí, a gente trocar informações que vão nos ajudar a nos tornar vencedores, né? Realizadores, conquistadores, até de nós mesmos, né? Até de nós mesmos, isso é muito legal. Já preciso para o intervalo de novo, a gente vai e volta já já. Eu queria saber, homens são mais autoconfiantes do que as mulheres? As mulheres estão conseguindo vencer essas barreiras, especialmente em termos de mercado de trabalho? Como é que é essa história? Vamos para o intervalo. Isso aí, queridos. Autoconfiança. Quem é que não quer ser seguro, autoconfiante, marcar presença, chegar chegando em todos os lugares, com os amigos, no trabalho, né? Mas, de fato, nem sempre é assim. E também tem um negócio, né? A gente pode ser autoconfiante, mas mesmo uma pessoa autoconfiante, ela é autoconfiante o tempo todo, em todas as situações. Como é que é esse negócio? Não, claro que não. O ser humano é complexo. Então, assim, pode ser o seguinte, eu posso ser autoconfiante numa situação e ser totalmente insegura em outra. Então, assim, e mesmo naquela situação que eu sou super autoconfiante, eu posso ter momentos de insegurança. E aí são momentos, né? Que tem a pessoa que acaba estando numa fase autoconfiante generalizada da vida, eu posso estar numa fase autoconfiante, porque ninguém é nada. As pessoas têm mania de dizer, eu sou alguma coisa. Ninguém é nada, porque a gente está em constante movimento de transformação. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? A própria Bíblia diz pra gente, olha, não se conforma com esse mundo não, vai te transformando pela renovação da tua mente, né? E é isso, e graças a Deus, tudo muda, né? Tudo muda. E isso é muito importante, de verdade. É verdade. E o papel dos pais é muito importante na formação dessa confiança. Estudos empíricos apontam que a quantidade de amor que uma criança recebe nas duas primeiras infâncias vai definir a confiança dela na vida adulta. E esse amor não é só aquele amor de cuidar, de dar casa, comida, colégio, roupa. Não, é o amor em atos, em atitudes, em palavras, em ações, em abraço, em momento de qualidade. Especialmente hoje, as crianças estão muito carentes de tempo de qualidade dos pais. É onde o pai tem que parar de fazer tudo e olhar no olho da criança, falar que ama, que empodera, empoderar a criança, com palavras de afirmação e toque físico também. Isso muda completamente o adulto que vai se formar. Luiz Cláudio, eu acho que, inclusive, esse amor, esse carinho, esse cuidado, nos momentos de erro, nos momentos do insucesso, no momento do fracasso, né? Porque, via de regra, na hora do sucesso, das coisas positivas, a gente chega, abraça, faz, acontece. Mas, na hora que acontece um erro, algo que, até às vezes, é um desejo, é uma aspiração do pai, nem é da criança. A gente não reage com amor, né? E isso pode marcar essa criança para o resto da vida, né? E isso vai definir uma crença no futuro da criança. Até mostrar que você está ali do lado da criança, em todas as situações. Porque o erro fortalece, né? Pode fortalecer, né? Pode fortalecer, encontrar as oportunidades atrás das maiores adversidades possíveis. Só erra quem faz, né? Desculpa. Tem um exemplo que cabe bem aqui nisso que a gente está falando, que eu uso em todas as minhas palestras, que é o seguinte. A mãe chega em casa, tem um filho de 4, 5 anos, e ela está cansada. E ela chega, eu quero ver televisão, eu quero ver novela, bota os pés para cima, e vem a criança. E a criança, mamãe, eu estou com sede, eu estou com suco, me dá suco. Agora não. Pô, você não me deixa em paz. Mensagem subliminar, eu não sou importante. E a criança continua, mamãe, por favor, me dá, eu estou com sede. Pô, será que eu não tenho direito de ver minha novela sozinha? Outra mensagem subliminar. A criança foi, 4, 5 anos, está com sede, o copinho de plástico dela está ali, em cima da mesa. Ela vai, pega o copinho, vai na cozinha, abre a geladeira. Hoje em dia, aquelas garrafas de papelão, ela abre, a garrafa está cheia. Uma criança de 4, 5 anos, ela não consegue mensurar muito bem a força para colocar aquele suco. Ela vai colocar, a mãe está vendo, de longe. Ela vai colocar, o que acontece? E entorna tudo. O que os pais fazem, em geral, a mãe grita, está vendo? Eu falei para você não fazer, você faz tudo errado, não adianta, você faz tudo errado, você não sabe fazer. Pronto. Gerou ali, naquele momento, uma marca emocional naquela criança. Ela ouviu, o que ela ouviu? Eu não sei fazer, eu não sou capaz, eu faço tudo errado, pronto. É isso que vai construindo, vai fazendo esses retalhozinhos que vão formando essa criança. Pronto. Aquele momento ali, com aquela atitude, ela detonou a autoconfiança, a autoestima daquela criança. O que essa mãe, então, poderia ter feito para fortalecer a autoconfiança e a autoestima dessa criança? Entornou? Poxa, filho, entornou, vem cá. Vamos lá, mamãe te ajuda a limpar. Vamos limpar juntos. Limpar juntos. Tá aqui o paninho. Não conseguiu? Não tem problema. Faz de novo. Vamos lá, você consegue. É isso mesmo, não tem problema errar, não, a garrafa é pesada, você está aprendendo. Pronto. As crianças já são outras, ela já vai ter outro pensamento a respeito de si mesma. Porque naquele momento que aquela criança ouve, você está errado, você não é capaz, você faz tudo errado. Pronto. Já se sente de culpa. E pensa, a criança é desse tamanho, o adulto é desse tamanho. Ainda tem isso, aquela figuraça que amedronta, que cria essa pressão e a gente, às vezes, não tem noção do quanto uma palavra dita pode marcar essa criança. E pode marcar adultos também para o resto da vida. Muitas vezes, a gente está falando de crianças, óbvio, é onde a criança é muito mais suscetível, as marcas, etc., mas adultos também. Mas, Celeste. Às vezes, você chega aí para o seu marido, para a sua esposa, para o seu namorado, para o seu irmão, para o seu amigo, e você diz um negócio assim, duro, uma palavra atravessada. Caramba, isso é dose, né? Celeste, no meu consultório, chegam muitas crianças com pais dessa forma, pais repressores, como ela está dizendo, e também tem os pais superprotetores. E essas marcas, como você está falando, como foi falado, como foi exemplificado por ela e falado para você, é o que leva, muitas vezes, o adulto a vir a terapia. Porque, na realidade, aquilo ali fica entranhado para a vida inteira. Porque, na realidade, ele não soube lidar com a criança porque não foi ensinado. Na fase da adolescência, os amigos não viam a mesma coisa, então tinham o olhar da sociedade. Você que seguiu o padrão do que eu quero, daquele grupo. Se não seguir aquele padrão ali, você vai ser descartado. Então, ele guarda. Quando chega a fase adulta, ele vai, quando ele vai formar, fazer as formações da sua família, formação que o seu eu já está montado, ele vai despejar o que ele já aprendeu. Que ele não é capaz, que para poder ser superior ao outro, ele tem que botar poder. Entendeu? Por isso que eu falo, por isso que aí, utilizando até o exemplo, a quantidade do exemplo dela, um pai superprotetor, um pai superprotetor, naquele momento, a mãe superprotetora, não, filho, fica aqui, mamãe vai te servir. Aí, vai lá, serve. Ó, não pode pegar o copo de vidro, não. Deixa aqui o papo de plástico. Toma aqui. Cuidado. Ah, não. Não derrama, filho. Não derrama. Esse daqui vai fazer, vai sujar tua calça. Deixa eu limpar logo. Deixa eu limpar logo. O que ele vai fazer? Aquela criança, quando vai chegando às suas fases de maior, de maior propensão, que ele tem que se soltar, se tornar livre, não consegue. Que hoje, na sociedade, a maior parte dos adolescentes e dos jovens adultos não sabem nem mesmo se deslocar para ir para um trabalho, se deslocar para fazer uma compra, porque ele só sabe o caminho que foi ensinado, aquele caminhinho ali, porque o pai ensinou, se ensinou, se ensinou a ir de um transporte público, quando não, é no carro. O pai pega, ele não pega na escola, leva para casa. Ah, tem que ir para a festa, dá para o carro. E tem um negócio, assim, que a gente pode pensar que não, mas que é dado de realidade. Às vezes, um lance desse aconteceu, né? Mas, papai, sujou a calça ali, vai logo dizer, porque não podia sujar a calça. Aí, quando essa criança se torna um adulto, tem um dia lá, casado, né? Aí, a mulher vai e deixa cair um pouco de água lá na calça do Luiz Cláudio. Ele vai, ah, por que você sujou a calça? Isso, transforma aquilo numa tempestade, né? Porque a gente, isso vem de uma memória de infância que... O que que tem a calça? Lava a calça, né? Aproveita para outras coisas, para fazer uma festa, esse negócio da calça suja. Gente, olha só, os homens, eles têm mais autoconfiança do que as mulheres? Olha, o que eu vejo é que o homem, ele aparenta mais autoconfiança que as mulheres. E a mulher, ela é mais frágil, ela demonstra mais os seus sentimentos. Ela tem mais vulnerabilidade, ela se mostra mais, sem problema. O homem tem que mostrar machão, o provedor, tudo. Mas, no fundo, na minha opinião, a mulher tem mais autoconfiança que o homem. No fundo, o homem tem muito medo, mas ele não demonstra. Ele tem uma capa de homem, de poderoso. Mas, lá dentro, se você investigar... A sociedade requer isso, né? Ela exige mais do homem essa autoconfiança, às vezes, do que da mulher. Mas, está mudando. Mas, aí, vem até na fala dele falando, vem mostrando. O homem é o quê? O provedor. Ué, mas e a mulher? A mulher não está nesse meio? Que já está na mente da população, pelo menos do ocidente. Quem é o provedor? É o homem. Não importa se a mulher ganha mais. O homem tem que prover a casa, tem que dar o sustento para a casa. E, muitas vezes, aí, quando a gente... Quando esse homem, ele não tem um emprego que permite ser aquele que sustenta, aquele que faz isso, ele começa a se sentir mal, perde a autoconfiança, né? Começa a ter um sentimento de menos-valia por conta dessas questões. Deixa eu ouvir a opinião de uma mulher a respeito disso, porque o meu tempo está acabando. Tá? E aí? É, então, o que eu percebo é que, no final, somos seres humanos e somos criados da mesma forma. E eu percebo que nesse... O que eu vejo no meu coach-tório, que a gente chama de coach, é que é igual. Assim, homens e mulheres estão com a autoconfiança, em geral, abalada. E, por isso, eles vão buscar ajuda. E a gente lida da mesma forma. E o que eu percebo aqui, que a gente está falando o tempo todo, é sobre comunicação. Tudo, no final das contas, é como eu me comunico, o que eu recebi de comunicação, e o que eu estou recebendo e como eu estou me comunicando. Então, acho que é importante a gente falar também como sair, como adquirir essa autoconfiança, já que o tempo está acabando. E, assim, como eu me comunico comigo mesma. O que eu falo para mim, a respeito de mim mesmo. Isso é muito importante. Então, ter frases que me empoderem a respeito de mim, conseguir identificar quais são os meus talentos, naquilo que eu sou bom, naquilo que eu faço bem, são recursos que eu utilizo para que eu possa aumentar a minha autoconfiança. E um ponto muito importante, que é um detonador de autoconfiança. As pessoas começam, e aí, uma coisa que precisa... Ah, eu vou fazer ginástica três dias na semana, a vida inteira. E aí, elas perdem um dia, dieta, um dia, e desistem. E aí, isso é um ótimo recurso para testar a autoconfiança, que é o seguinte, por que as pessoas desistem? A dificuldade de lidar com a frustração, cara, eu não fiz. E aí, eu fico frustrado, não consigo lidar com aquilo. Aí, a gente traz a resiliência e fala, não, olha só, não tem problema. Você vai cair nesse processo e você continua. É só continuar. Isso vai aumentar a autoconfiança da pessoa de falar, tudo bem, eu caí. Vai todo mundo cair, cair faz parte, principalmente quando eu estou treinando disciplina. Tudo bem, é continuar. Não fez um dia, continua. E nesse processo de comunicação, eu quero fechar esse bloco com duas dicas para você. Uma é que quando você enche a sua memória com coisas que podem lhe dar esperança, lhe colocar para cima, você consegue ser mais vencedor. E isso é bíblico. A outra coisa é a certeza absoluta de que todos nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Intervalo. Vamos lá. Isso aí, gente. Tem uma boa, né? É sempre bom a gente falar de gente, falar dessa interação, falar de comunicação. É relacionamento, né? Relacionamento é o que define qualidade de vida, é o que define sucesso. Essa questão do controle emocional, né? De lidar com as nossas emoções, isso nos ajuda de maneira, assim, absolutamente especial. Nosso tempo está terminando, eu tenho um pouquinho de tempo para acabar o bloco. Eu queria que a gente pudesse usar esse tempo final para vocês falarem um pouco de como recuperar a autoconfiança, né? Para quem está aí perdendo essa autoconfiança. E já a mensagem despedida de vocês. Vamos lá. Eu tenho pelo menos 15 estratégias para melhorar a autoconfiança. Mas pelo tempo não dá para falar de tudo, falar só de duas rápidas. Uma delas é de falar em público. Falar em público, se expressar. Inclusive, tem um exercício que eu passo para os meus alunos no curso de oratória, um exercício de 90 dias de poder pessoal. Que é o seguinte, nos primeiros 30 dias, aquela pessoa que é tímida, está com falta de confiança, nos primeiros 30 dias ela vai cumprimentar todas as pessoas na rua. Ela vai tomar a iniciativa de cumprimentar. Então, aparecer alguém, bom dia, boa tarde, olá. No segundo mês, ela vai cumprimentar todas, continuar cumprimentando todas as pessoas e buscar o nome de três pessoas, conhecer três pessoas novas. No último ciclo, nos últimos 30 dias, ela vai cumprimentar as pessoas e vai puxar um assunto com uma pessoa desconhecida. Então, está, por exemplo, no aeroporto, está em uma fila, está no elevador, puxa um assunto. Não só descobrir o nome, mas puxar o assunto. E é impressionante, Celeste. Depois de 90 dias, a pessoa está com um poder pessoal, uma autoconfiança muito alta. Caramba, eu lembrei da minha filha agora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ela senta aqui do teu lado, meia hora depois ela sabe da tua vida. Isso é melhor a minha. Mas para muitas pessoas isso é tão desafiante, né, Celeste? É isso. E é tão bom alguém que chega, né, levantando o ambiente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, gente, como vai? Isso realmente faz toda a diferença para os outros e para a gente, né? Para a gente também. Para os outros e para a gente. Tua dica. Bom, a minha dica é, primeiramente, crie metas. Crie metas do que ele deseja para si mesmo. Porque muitas vezes a pessoa não... Ela vai seguindo o que o outro quer. Não. Crie objetivos para que ele tome em si. Aquilo que você quer. Exatamente. Tome o poder daquele desejo, daquele desejo ali que ele almeja. Segundo, encontre-se com o outro. Permita-se esse encontro com o outro. Como o meu amigo falou, esse encontro com o outro, esse diálogo com o outro, proporciona a ele quebrar essa timidez, quebrar o julgar, entendeu? E, nisso daí, permitir ser ele mesmo. Permita-se ele mesmo. Mesmo estando em qualquer meio que ele participe. E não esquece, né? Você vai buscar outras pessoas, mas olha os cinco que estão ao teu redor, com o que você se comunica, faz toda a diferença. Olha lá. Você. Então, vamos lá. Uma coisa importante. A gente falou da comunicação, aquilo que eu falo para mim, a respeito de mim mesmo. E, muito importante, a minha postura. A Amy Cuddy, a gente falou disso no intervalo, né? Ela tem um estudo que prova que, quando eu estou com uma postura aberta, o que acontece? As nossas emoções, elas dependem da nossa fisiologia, de como a gente coloca o nosso corpo para existir. Então, você vê uma pessoa deprimida, ela normalmente está assim. Uma pessoa que está feliz, autoconfiante, ela está assim. Porque são as enzimas e substâncias que são liberadas no nosso corpo. Então, dois minutos numa postura assertiva, que é essa postura aberta, que é a postura de poder. Você vê em qualquer anúncio uma postura de poder. Eu aumento a minha testosterona, que é a substância que eu entro em ação. E eu reduzo o meu nível de cortisol, que é a substância do estresse. Então, dois minutos. Além, é claro, de praticar atividade física, que é que vai deixar a gente com energia, aumenta, deixa a gente mais criativo, melhora isso. Eu sou nos processos de coaching e meu cliente acaba fazendo atividade física. Bacana. Porque é o que faz a gente realmente, libera essas substâncias para a gente ficar mais realmente confiante. Então, olha, quando você estiver tristinho aí, quando as coisas estiverem muito ruim, a primeira coisa que você faz é cabeça para cima, peito para frente e vamos à luta. Encara o mundo a partir do teu corpo, a partir da tua postura. Isso já vai começar a fazer diferença. Gente, muitíssimo obrigada pelo excelente papo aqui hoje no Cabeça para Cima. Obrigado. Viu? Prazer enorme. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você também que participou conosco e a gente está aí terminando o programa e a gente vai terminar com a Renata Coelho cantando para a gente agora, tá bom? Obrigada e paz. Eu, quando olho para mim, vejo que não sou merecedor, mas quando olho para ti, consigo enxergar o amor de alguém, que entregou a sua vida por alguém, que de fato não merecia. Eu, quando olho para o mundo, não vejo felicidade em paz. Quando olho para o Calvário, vejo o príncipe da paz que curou. Atenção do mau... Aqueles que se entregaram, salvaram. Venho revelar a sua graça Soberancamente a sua graça A maravilhosa graça a sua Graça Graça que me alcançou Foi tua graça Que Deus revelou o amor de Deus Eu quando olho pro mundo Não vejo felicidade e paz Quando olho pro cavalo Vejo príncipe da paz Curou Aqueles que se entregaram Só Veio revelar a sua graça Soberapurantemente a sua graça Alegras a graça, a sua graça Graça que me alcançou foi sua graça Que veio revelar o amor de Deus E aí E aí O segredo do crente é graça O segredo da vida é graça O segredo da igreja é graça Soberapurantemente a sua graça 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 Soberapurantemente a sua graça Graça A maravilhosa graça 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 que me alcançou foi sua graça Graça O segredo do crente é graça Graça Graça